A Prefeitura de Gurupi não para de trabalhar para transformar a nossa cidade. A mudança continua com novas obras em cada canto. O asfalto na cidade está sendo recuperado com pavimentação de ruas e com material de alta qualidade. O asfalto é de uma excelente qualidade, vai durar mais tempo e deixa a cidade mais bonita. Serão 108 milhões de reais investidos e 500 ruas atendidas. A primeira etapa da Via da Integração já foi entregue e ela vai se juntar a outros grandes projetos, como a nova rodoviária, que começa a ser construída ainda neste semestre, e a volta do transporte coletivo, em um grande plano de mobilidade. E tem mais obras vindo por aí. A Prefeitura vai construir 13 novas praças nos bairros, deixando a cidade ainda mais bonita e com mais opções de lazer. É a mudança acontecendo com obras de qualidade, valorizando cada vez mais a força da nossa gente. Prefeitura de Gurupi